A Glock Corp gargalhada Aquelas coisas, mais pra frente É a tropa do Gabigol, trinta fuzil diferente Bota o pente, tira o pente, bota o pente, tira o pente, bota o pente, tira o pente Tá ligado, BJ? Oi, bota o pente, tira o pente, bota o pente, tira o pente, bota o pente, tira o pente Aqui é só o menor delinquente Se os alemão quiser caô, é só botar a cara Vai bater bala com bala, vai bater bala Esse, 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 esse é o dois pente, baby A Glock Corp Gargalhada Aquelas coisas mais pra frente É a tropa do Gabigol, trita fuzil diferente Bota o pente, tira o pente Bota o pente, tira o pente Bota o pente, tira o pente Tá ligado, BJ? Oito! Bota o pente, tira o pente Aqui é só o menor delinquente Se os alemão quiser caô É só botar a cara Vai bater bala com bala Vai bater bala com bala Vai bater bala com bala Vai bater... Vai bater bala com bala Vai bater bala com bala Vai bater bala com bala Bala vai bater, bala com bala vai bater Esse, 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 esse é o dois P do dedê